Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui mais um mod extremamente assustador aqui de Friday Night Funk. O mod da vez se trata do mod aqui chamado Versus Stair Crown, né, que na tradução literal ficaria algo como mais ou menos observando a coroa. Eu sei que não é literalmente isso, mas enfim. Eu costumo sempre dar um pouco de contexto pra vocês a respeito dos mods que a gente traz nesse canal. Porém, contudo, entretanto, a galera me hypou tanto esse mod aqui que eu decidi deixar uma surpresa pra mim mesmo também. Então vocês vão ver as minhas primeiras reações e as minhas teorias a respeito de quem é esse misterioso e bizarro personagem. E aproveitando, eu também queria fazer alguns agradecimentos especiais bem legais aí ao nosso querido canal Sou Legal, tá? Que inclusive foi o responsável aí pelas outras traduções em PT-BR que a gente já jogou aqui no canal dos mods de Friday Night Funk, né? Pois bem, esse aqui não vai ser diferente, tá? Então essa tradução foi feita aí por esse querido indivíduo, tá? Cujo canal está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vai acompanhar, porque praticamente todo dia ele tem alguma novidade a respeito de alguma tradução de Friday Night Funk que ele tem feito. Antes de partirmos pra gameplay, já aproveita pra deixar o seu like aqui nesse vídeo pra apoiar o trabalho que a gente tem feito aqui, porque afinal de contas aqui a gente tem conteúdo de Friday Night Funk todos os dias aqui nessa delícia de canal. E aproveita também pra se inscrever aqui pra não ficar de fora de nenhuma novidade. E também não se esqueça de acompanhar o nosso canal lá na Twitch, tá? Porque estamos fazendo lives lá de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite. Então não perde tempo, cola lá no canal, segue a gente lá e aproveita também pra trocar uma ideia com esse idiota que você fala agora. Sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver quem diabo é esse Staircrowl. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui na tela de título do jogo, tá? Como vocês podem ver, não temos absolutamente nenhuma diferença aí comparado com o jogo original. Porém, contudo, entretanto, esse aqui se trata do mod em si, tá? Agora, não sei se vai ser uma parada extremamente assustadora, mas já se preparem aí, porque pelo que eu ouvi falar, isso aqui é tão bizarro quanto os jogos.z que a gente joga aqui nesse canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos partir pro que interessa aqui, tá? Não vou ficar me enrolando muito. Ok, já temos uma diferença bem drástica aqui, tá ligado? Temos aqui o Weak Stair, tá? No caso, são as únicas duas opções que a gente tem aqui, né? Tem a opção Options, né? Opção Options é meio redundante, pra vocês entenderam. E tem aqui a Weak Stair, que no caso seria a semana do Staircrowl, tá? Pensando bem, eu acho que isso aqui é pra ser um trocadilho com Scarecrowl, tá ligado? Que seria espantalho. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei, bom, vamos descobrir. Eu acredito que aqui, como se trata da versão aqui que eu posso massacrar os botões, eu não preciso mexer em nada, que essa aqui é basicamente a Cade Engine, tá? Que eu posso ficar apertando tudo, porque eu não vou perder. Porém, contudo, entretanto, vamos ver do que se trata esse mod. Eu nem sei se vai ser algo muito difícil, ou se vai ser só assustador mesmo. Então, vamos dar uma olhada. Ok. Tela preta. Já tá bem assustadora, porque eu sempre acho que o jogo... Ok, estamos aqui. E já temos uma caixa de diálogo e a silhueta de um personagem misterioso que já dá pra ver que tem uma coroa. É quase uma porra do Mitsumara isso aqui. Eu sabia que tinha cheirado certo. O que ele tá falando exatamente? Olá, meu caro. Prazer em lhe observar. Prazer em lhe observar, velho. Tá aí uma frase digna. Pode colocar na lápide de um stalker isso aqui, que vai cair muito bem, velho. Você tem cordas vocais tão boas. Você se importa de eu lhe olhar tentando? Hã? Você se importa... Você se importar de eu olhar tentando? Eu tô confuso. Ele queria... Ele queria me olhar tentando cantar isso. Mano, o fundo. Essa estática no fundo tá muito confusa. Parece que eu tô vendo... Parece que eu tô vendo umas paradas indo da esquerda pra direita, tá ligado? Mas não sei. Pode ser só os meus olhos brincando. E a namorada, como sempre, estática também. Pra combinar com o fundo, né? Eu sabia que você iria acertar. Eu não falei nada! Eu tô quieto. Por que que tá full hard ali embaixo, normal? Eu não faço ideia. Amigo, isso não é tudo sobre copiar meu ritmo. Faça seu próprio, se você puder. Tá, então ele tá falando que a gente não é pra copiar o ritmo dele. Não é pra copiar o que ele canta. É pra fazer o nosso. Então, beleza. Escapará para o biribubá. Eu estarei lhe assistindo. Caralho, que bicho feio da porra, velho. Parece uma laranja chupada. Peraí. Cara, a cabeça da namorada, milhão ali. Cabeça da namorada, parece aquelas menininhas que você bota no capô do carro. Fica mexendo a cabeça. Mano. Para de ficar me olhando, velho. Isso tá me deixando desconfortável, tá ligado? Para de olhar o boyfriend, na real, né? O ícone dele ali embaixo tá muito bom. Ok, agora tá começando. Eu acho que eu nunca tinha visto um personagem que, tipo, fica te vendo cantar e fica só te olhando, tá ligado? Meio que testando a sua capacidade. Mas isso tá bem desconfortável, pra dizer o mínimo. Inclusive, isso aqui tem duas fases, tá? Essa aqui é só a primeira. Só que a segunda fase é num arquivo diferente. Ai, caralho. Nossa senhora. Ai, eu vou ter que massacrar. Eu tô confuso, tem muita nota na tela. Ok, melhorou. Nossa, e pior que desce muito rápido. Eu desço os modos que você erra uma vez e desce tudo, tá ligado? Mas tudo bem, eu posso fazer isso. Posso trapacear também. Nossa, a música é toda distorcida. O que que ele é? Ele é, tipo, eu tô apertando os botões pra analisar, de fato, o design dele. Ele é um bicho, uma coroa, tudo chupado. E ele tem meio que uma... Ele não tem perna, ele tem, tipo, uns braços de tentáculos. No dourado, tá ligado? Ou se ele fosse o rei, velho? Rei da cocada preta, então? Ok. Meu Deus. Meu Deus. Do nada virou um creio fase 7, mano, aqui. Nossa senhora. E ele não tocou uma nota até agora. Nem sei se vai tocar, na real. Será que ele vai tocar? Calma. Nossa, eu tô tendo... Nossa, eu tô tudo bugado. Vocês tão vendo? Olha, tô tudo bugado, velho. Como se estivesse tremendo. Que da hora. Ó. É legal que tem, tipo, quatro vozes do boyfriend ao mesmo tempo, tá ligado? Eu sou mutante. Ai, errei uma nota. Nossa, vocês viram o quanto que caiu a barra, velho? Caralho, não para. Não acaba mais. Eu não sei explicar, mas isso tá muito desconfortável pra mim, tá ligado? Ele só olhando ali. Ai! Bem que eu tava estranhando que isso tava muito, tava muito bom pra ser verdade, tá ligado? Bem que eu tava estranhando. Filho da puta, velho. Os caras acharam uma maneira de botar jumpscare no jogo. Mano, o cara ficou três minutos sem falar nada. Do nada ele dá um berro. É um... CORNO! Que isso? Que... Que porra é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? O que tá acontecendo com esse jogo? E se tá ali um vírus aqui, num... Meu Deus do céu! Caralho! Caralho! Eu não sei nem... Eu não tô nem mais cantando. Acho que ele tá... Sei lá, velho. Tá tendo uma crise aqui existencial. Olha isso, velho. Caralho! Que bagulho bizarro, velho. A namorada tá suave. É demônico. Tá acostumada já. Caralho! Tá muito alto isso, velho. Tá muito alto, tá ligado? Ficou muito alto. Do nada. Ok. Nossa senhora, é quase um Guitar Hero isso aqui agora, velho. Só ficar palhetando, velho. Olha isso! Ah! Nossa senhora, velho. Mano, quase pude o meus ouvidos. Filho da puta. Tá bom então. Ok. Ok! Então essa foi a primeira fase. Olha, definitivamente o que vocês falaram era verídico, velho. Deixa muito ponto EZ no chinelo, hein? Vamos ver se a segunda fase é tão boa quanto essa aqui. Olha, não é por nada não, mas essa porra tem um Easy Mode embutido na pasta. Isso não é um sinal muito bom. E a música tá toda fudida. Ok. Agora... Agora essa porra tá dignita, tá ligado? Agora o menu e a música estão completamente diferentes pra combinar com toda a ambientação macabra que a gente tá aqui, velho. Bom, vamos lá. Tá meio pintado só Friday Night Funk. Muito bem feito. Nossa, a imagem ali atrás tá toda escura, tá ligado? Essa aqui é a Key Change. Então quer dizer que eu posso ficar massacrando as teclas de novo sem problema nenhum, tá ligado? Então, vamos ver a segunda fase aqui desse bicho misteriosamente bizarro. É, pelo visto, cada um só tem uma música, né? Então, bom, acho que essa aqui se trata da última, pelo menos por hora, né? Saudações! Só faz poucas semanas desde a última vez que ligo. Mas o tempo passa tão rápido, não acha? É, pra mim, no caso, foi uma média de 15 segundos, tá ligado? Mas tudo bem. Demônios, sapos, palhaços, mais palhaços, todos tão divertidos de olhar... Demônios, sapos, palhaços. Isso é uma referência aos mods de Friday Night Funk? Tipo, há o Triki, sapos, seria quem? Seria o Guinness? Seria o sapo Cururu lá? Aquele mod maravilhoso que, inclusive, eu tenho que até trazer a outra semana dele. Demônios, seria o pai dela? A Mina? Eu não sei, tá ligado? Ele só tá observando. Mas eu queria ver música de verdade com minhas orelhas não existentes. É verdade, você não tem orelha, né? Refutado. Ele se auto-refutou enquanto se auto-refuta. Você deve estar confuso. Deixe-me reiterar. Tô esperando, pode reiterar. Zalgo, é você? Ô, louco! Eu estive desejando por isso há um bom tempo. BoiFriend. XML. Acho que ele fala literalmente o arquivo do BoiFriend. Que maravilhoso isso. Ok. A carinha dele lá embaixo, que bonitinho. Tá muito fofa a carinha dele lá embaixo. Ele tá com o olho vermelho agora. Ele tá sádico pra caralho. O fundo tá todo ensanguentado, aparentemente. Vermelhado, sei lá. Tá de novo essa putaria. Nossa, tá muito rápido. Eu vou ficar massacrando. Eu vou ficar massacrando, foda-se. Tô nem aí, já tô perdendo, né? Meu Deus. A carinha dele ali embaixo de taradinho tá muito boa, velho. Ele só observa, só vai observar. Nossa, ele ficou ponto-ezinho ali embaixo, velho. Ok. Musca boa. Musca tá boa. Mas acho que ele tá meio noiado. muito pó de giz no nariz pra ficar com seus olhos desse jeito. Eu sei. Eu sei. Confia. Eu sei o que eu tô falando. Ele parece... De novo essa pó, de novo. Nossa senhora. Olha o modelo desse desgraçado, velho. Todo torto, mano. Oi, isso tá me deixando muito desconfortável. Não tô nem zoando, velho. Olha isso! O olho dele sai das órbitas, velho. Que nojo. O olho dele literalmente sai das órbitas, velho. Caralho, que porra é essa, mano? Nossa, ele tá meio que chorando ali, tá ligado? Tá muito estranho isso. Eu vou ficar apertando todos. Porque eu tô tentando observar mais ele do que a música em si. Caralho. Olha isso. Nossa, todo estourado na calçada, velho. Parece que... Parece que pegou o fogo e apagaram a cara dele com um sapato de prego, velho. Olha. Feio demais, velho. Feio demais. Mas bem feito. A animação também tá muito boa dele. Tá bem desconfortável. Com certeza essa era a intenção do criador do mod, né? Ai, eu vou perder! Nossa, tá muito rápido. Ai, eu vou perder! Ah! Meu Deus! Caralho, minhas mãos doeram muito, velho. Achei que ia perder. Cara, eu cheguei no limite. Acabou. Meu santo Cristo, velho. Oi, isso aqui? Isso aqui não foi de Deus, não, mano. Chegou perto do final, vi que eu tava perdendo e a barrinha não subia. Subiu na última nota, velho. Mitamos demais, velho. Mas é, eu definitivamente não vou dormir bem essa noite. Bom, senhoras e senhores, este foi o Stair Crow, tá ligado? Acho que agora eu entendi o significado do nome, né? Stair seria de observar, observação, né? E Crow seria de coroa, né? Ele tem uma coroa e ele observa a gente, enquanto a gente canta. Pra esperar o momento pra dar um jumpscare no nosso rabo. Achei muito foda esse mod, definitivamente digno de ser um jogo de terror aí, tá ligado? Um mod de terror no jogo .ez, como você prefere chamar. Achei muito macabro, muito bizarro. Fiquei olhando muito pro fundo, comecei a ver coisas aqui, tá ligado? Me deixou bem desconfortável, especialmente quando ele não tava falando nada. Eu fiquei mais desconfortável. Mas aí ele decidiu me dar um susto e ficou pior ainda, tá ligado? Ele se distorcendo todos os olhos saindo da órbita, nojento pra cacete. Muito bem feito. Adorei esse mod aqui. Como vocês sabem, eu adoro trazer modos de terror e modos diferenciados aqui. E esse aqui, definitivamente, não é diferente, meus queridos e minhas queridas. Mas e você aí que tá assistindo? O que você achou do mod? Você curtiu? Você achou legal? Você achou mais ou menos? Você chorou na cama? Então comenta aí embaixo na seção de comentários que eu quero muito saber o que vocês têm pra me dizer. E aproveita também pra deixar um like aqui nesse vídeo, se você ainda não deixou, pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal. E aproveita também pra me recomendar mods de Friday Night Funk mais bizarros do que esse aqui, tá? Se é que a gente consegue achar um desses, né? E também, se você não tá inscrito no canal, se inscreva que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Eu vou me despedindo agora, meus queridos e minhas queridas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Então um beijo, falou, até mais e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho